Olá pessoal, aqui é Ricardo Parente, corretor de imóveis em Orlando. Hoje eu estou na cidade de Montdora com o meu amigo Antônio, que tem uma empresa de gabinetes de cozinha, banheiros, etc. Antônio, fala aí, você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, eu já vim para cá, nos Estados Unidos, há 10 anos atrás. Voltei para o Brasil, montamos empresas de novo no Brasil. E há 5 anos a gente voltou e estamos aqui estabelecidos em Montdora, trabalhando com gabinetes, corretops, tudo que é relativo à cozinha e banheiro. Então, os corretops você usa granito e quartzo? Quartzo e também madeira, muitas vezes uso. Quando você esteve aqui a primeira vez, você tinha uma empresa aqui também, né? Tinha, a primeira vez que a gente veio, a gente trabalhou com granito, fabricação de granito para corretops mesmo. Sim. Para quem não sabe, corretops é essa base aqui. É o balcão. E conta mais alguma coisa sobre a cidade, o que você acha de Montdora, fala para o pessoal. Montdora é uma cidade pequena, é uma cidade muito pitoresca, muito bonita, vale a pena conhecer. Quando estiverem por aqui, venham conhecendo, vale muito a pena. Realmente é bem bonita. Mas as cidades pequenas aqui nos Estados Unidos são diferentes do Brasil, porque aqui você tem toda a estrutura que você precisa. As cidades aqui são quase um bairro no Brasil, né? É. Mas tem toda a estrutura de polícia, bombeiro, prefeitura. Sim. Saúde, segurança, toda essa parte. E aqui é tranquilo, Guilherme? Tranquilo. É mais tranquilo que a parte... Cidades grandes sempre é um pouco mais complicado. Você não se incomoda de dar um rolê aqui pela loja, mostrar para o pessoal lá? Não, sem problema não, pode mostrar. Nós vamos mostrar a loja dele e depois nós vamos à cidade. Aliás, você mora em Justus, né? Uma outra cidade, aqui ao lado de Mount Dora. É, essa região aqui é o... Que seria o... Triângulo... Dourado. Dourado. Golden Triângulo. Que é o Tavares, Mondora e Justus. Essas três cidadezinhas, elas fazem uma área bem grande, uma área, vamos dizer assim, não industrial só, mas... É, o forte é a parte rural, porque tem muitas fazendas, muitos sítios. As casas são vindo, são fazendinhas bonitinhas. E aqui é a região do lago, dos lagos. Então tem muitos lagos e tal, você vê aqui. Nós vamos dar uma filmada em Justus, no lago, em Justus, e vamos ver que coisa maravilhosa. Bom, vamos por aqui e continuem vendo os vídeos das cidades, ok? Um abraço. Aqui temos a entrada da loja, fachada com suas janelas. Estamos agora na recepção. Vamos dar uma voltinha aqui por dentro, os postruários. Acabamento, mármore, o granito. Mostruário de cores. As portas lá no fundo, modelos de portas. Aqui temos os puxadores, mais no fundo os metais todos que são usados. E ficamos por aqui, mostrando a loja do nosso amigo Antônio. Estamos aqui em Downtown Maltora. Ali vemos um pavilhão para eventos, quadra de tênis. Vamos dar uma panorâmica aqui à direita. Temos a City Hall, que é a prefeitura. Vamos andar um pouco pela cidade. Aqui um dos cruzamentos principais. Vocês podem ver como é que a arquitetura tem um mix, uma mistura de moderno com o antigo. Prontos e bares à vontade. Veja aquela sacadinha ali, com varandinha, com o pessoal comendo. Mais uma interseção com um restaurante na esquina. E ao fundo dessa rua nós vemos a famosa feirinha de fim de semana. Aqui temos a loja maçônica de Maltora. Ao lado nós temos uma casa de botânica. Temos agora uma casa de chá. Jornaleiro. Aqui eles vendem revistas e jornais. E agora vocês devem estar notando que o vídeo está meio embaçado. O problema é que estava muito calor e eu creio que embaçou a lente por dentro. E eu não notei. Simplesmente não dá para voltar lá mais agora. E o intuito é mostrar para vocês a cidade e não qualidade de vídeo. Então, por favor, me desculpem. Vamos continuando. Aqui é uma casa que eles usam para eventos também. Eles alugam essa casa para eventos. Casamento, aniversários. Vamos dar uma entradinha pela feira. Rápido, como sempre. Porque feira vocês já viram bastante nos outros filmes. Nos outros vídeos. Temos aqui algumas casas de moradia ou temporada de inverno do Snowbirds. Ali à direita nós vimos o Yacht Club. Casa roxa. Nunca vi isso. Aqui tem de tudo. E olha só, uma casa grande. Entramos no pier do Yacht Club. Vamos dar uma volta pelo pier. Aqui é o... Na frente estamos vendo o Yacht Club. Lá no fundo um prédio de apartamentos. E uma panorâmica do lago. Olha como é que é grande. Pessoal aqui preparando para sair para um passeio de barco. E nós finalizamos aqui o lago. Mostrando aí a panorâmica. Aqui temos um condomínio residencial. Onde mora meu amigo Antônio. Bem tranquilo. Casas grandes, boas. Veja só que tranquilidade. Bom, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que gostem. Dê um like. E por favor, subscrevam no canal. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Até a próxima.